Angela Merkel avisa o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump deve resistir à tentação de destruir o multilateralismo. Declarações durante o encontro de campanha para as legislativas regionais bávaras. A chanceler alemã diz que a eliminação do sistema das Nações Unidas poderia ser algo muito perigoso para o mundo. O atual presidente dos Estados Unidos pensa que o multilateralismo não é a resposta para os problemas. Pensa que apenas pode haver um vencedor e, ao contrário de mim, não acredita em situações em que ambas as partes podem vencer. Destruir um sistema sem que exista um substituto é muito perigoso e penso que podemos destruir o sistema de consenso internacional mais depressa do que o que pensamos. Um aviso que teve lugar dias depois da intervenção de Donald Trump perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente dos Estados Unidos falou na importância da soberania nacional e criticou a globalização.